Meu nome é Fernando Arnold Rocha, tenho 26 anos, trabalho na 2ª Companhia do 8º Batalhão. A CIDADE NO BRASIL Música 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 O que faz um policial O que faz um policial acordar toda manhã e partir para o trabalho? Um trabalho cujos riscos são iminentes a cada esquina. No ano passado, um policial morreu em ocorrência. Um trabalho cujos riscos são iminentes a cada esquina.